Vamos lá! Opa! Ó, vai tomar no pô. Põe o tubo depois, ó. Eita! E essa é a prisão da modernidade. É. A gente faz o óculos assim, né? Vai um pouquinho mais pra cima. Isso! Nossa! Agora tem que conversar pra ficar acordadinha. Vou fazer uma entrevista com ela. Isso. Vai gravando tudo aí. E aí, Diana? Como é que foi o exame? Não sei. É, né? Vai dar uma loucura, né? Ela sai correndo. Exato, mas ela já tava vindo pra cá falando trânsito e... Nossa, pois eu não conseguia nem comer o sanduíche, né? Eu não acertava a boca. É. Por isso que agora tem que se manter acordada e daqui a pouco tem que tomar um café. Tá, tá bom. Só esperar ele, né? Isso, mexe bem aqui. Tá bom, obrigada. Não, eu vou estar com fome. Hum? Não, eu não tô com fome. Tá com fome? Não. E sede? Sim. Deixaram você tomar água ou não? Não? Não pedi. Hum? Você não pediu. Não é, você pediu. Não pode tomar inscrição. Não, depois. Quando você saiu da mesa. Não deu tempo. Eu acordei e ela disse, levanta, senta na cadeira. Que pessoa brava, né? Coitada da mulher, eu sofri. Eu vou achar a minha veia. Que? É, porque a veia boa é essa. Só que essa tava com... Ah, eu tava machucada e não podia, né? Não, eu tava com coisa. Ah, com... Tá bom. Fala tchau para os seus fãs, que eu vou desligar que tá acabando a minha bateria. Tchau, meus fãs. Tchau. Tchau, tchau.